A Suzy chegou aqui no dia 1º de maio, com um quadro hemorrágico, e o histórico de ter sido vítima de uma bala, arma de fogo. De menos que aqui, nessa região aqui, houve um afundamento mesmo do osso frontal. Então ele quebrou. Tendo a fatura aqui, daqui para cá, esse osso está solto. Esse osso soltou e afundou. O afundamento desse osso. Ela ainda nem está tão livre de riscos. Certamente o risco é muito pequeno, muito menor, mas é um quadro que, se não tiver os devidos cuidados mesmo daqui para frente, a gente tem risco de não dar certo. A Suzy vai para casa. Finalmente, depois de um susto, muito grande, muitas dores. E ela é bastante guerreira e vai lá para casa, né Suzy? Veja. Veja a foto. Veja a foto de você. Muito emocionada, não come, não dorme, só pensando nela. É a filha que precisa ficar nela, é eu e ela dentro de casa. Ela vai ficar dentro de casa, ela sai da mão comigo. Ela já vivia dentro de casa, soltou ela para fazer uma felicidade, para ajudar a fazer uma felicidade com ela. Mas se ela sai, surge, entre, ela entra, vai dentro. Todas as crianças estão com ela. Eu tenho daqui de três anos, tirou conta porque a mulher está deitada, ela se tem. Tá assim de criança. É que ela não quer nada dela.